Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos de volta agora com mais um vídeo. E dessa vez, infelizmente, para comunicarmos uma triste notícia da qual informa a morte de um jornalista muito querido por todos nós. A confirmação da sua morte foi feita agora há pouco pelo Jornal do SBT. Mas antes de tudo, lembra você que caso for novo aqui, já aproveite e se inscreve no nosso canal, ative o sino para receber todos os vídeos e nos dê aquela força clicando no like. E agora vamos à notícia. Está chegando, nesse momento, em todos os portais de notícia, a informação de que um jornalista muito querido e amado por todos nós acaba de perder a sua vida de uma forma trágica. E de acordo com as informações divulgadas nesse momento pelo Jornal do SBT, ele foi internado há cerca de duas semanas atrás, após contrair o CVD-19. Ele tentou lutar contra a doença e nos últimos dias ele apresentou melhora num quadro clínico. Porém, na madrugada de hoje, ele acabou tendo uma piora e não resistiu. E é com muita tristeza que trazemos a notícia de que não resistiu e veio falecer aos 74 anos de idade o nosso querido jornalista e compositor Silvio Santos.